do escritório de arquitetura e decidido seguir carreira como artista. Me disse que era muito grato pela ajuda que eu dei quando eles estiveram no Brasil e que queria ter me enviado um presente de agradecimento, mas que acabou não conseguindo. Por isso, fez questão de me oferecer um exemplar do livro dele, que tinha uma tiragem limitadíssima e ainda fez um embrulho super caprichado. Claramente, esse episódio sobre gafes não acaba por aqui. Mesmo tendo passado pela lição de checar bem se eu estou levando tudo comigo antes de sair para um compromisso, mais uma vez eu pisei na bola. Dessa vez, eu visitaria a fábrica da Kikoma, o maior fabricante de shoyu do Japão e do mundo. A minha ideia era fazer um post no blog sobre essa visita, e então eu levei minha câmera para fazer umas fotos legais, já que a câmera do meu celular, na época, não era lá aquelas coisas. Na véspera, nos meus preparativos, eu esvaziei o cartão de memória da câmera para não chegar na hora dos cliques e não ter espaço. Deixei a bateria carregando para também não ter nenhuma surpresa. Dessa vez, eu fiz a minha lição de casa. Ou eu achava que tinha feito. A fábrica da empresa fica numa cidade da província de Chiba, num bate-volta saindo de Tóquio. Vieram me buscar de carro e tinham feito todo o planejamento, incluindo onde iríamos almoçar. Chegando na fábrica, já saquei a câmera para não perder nada da visita. E logo na primeira foto, ou tentativa de foto, eu percebi que o cartão de memória tinha ficado no meu computador desde a hora que eu tinha resolvido descarregar as fotos do cartão. Bateu aquele mini desespero de novo. Bom, mas eu não ia dar o braço a torcer e admitir que eu tinha em mãos uma câmera inútil por puro esquecimento. O que eu fiz foi fingir que eu tirava foto com a câmera, mas para garantir, eu também tirava com o celular. Afinal de contas, tinha desculpa de que ia precisar de umas fotos rápidas ali na manga para postar no Instagram. E assim eu fiz durante toda a visita, intercalando um clique falso com a câmera e um clique salvador com o celular. Que paciência! Não era dos melhores, mas era o que tinha. E aqui vamos para uma outra categoria de gafe, aquele tipo que envolve algumas atrapalhadas físicas, dignas de videocassetada. Talvez eu não passe essa imagem, mas às vezes eu sou meio descoordenada e atrapalhada. Daí junta isso numa cerimônia do chá, um ritual de movimentos precisos e contidos. Um momento para desfrutar de um chá que representa a possibilidade de um encontro único e também de conexões. Um evento onde tudo é pensado e preparado previamente para criar um ambiente especial. Um amigo japonês, que é discípulo de uma escola de chás, fundada ainda no período Edo, me convidou para uma cerimônia do chá completa, que inclui também uma refeição leve. Comentei sobre essa experiência no podcast 12, sobre comida afetiva, e também no blog, num post sobre como podemos nos preparar para uma cerimônia do chá, com dicas do que vestir, o que levar, enfim. Nesse post, eu me poupei de passar vergonha, mas aqui eu vou contar algumas das minhas atrapalhadas. Eu fui a primeira do grupo a chegar. Meu pavor de me atrasar para um compromisso, principalmente com os japoneses, pelo menos me poupa desse tipo de gafe. Um senhor muito cordial me recebeu e me encaminhou a uma antessala para aguardar o início da cerimônia. Essa salinha dava para um jardim maravilhoso e pelo braço estendido do anfitrião, eu entendi que eu deveria seguir caminhando para esperar no jardim. O único detalhe é que eu não vi que entre a antessala e o gramado tinha uma porta de vidro. Eu dei alguns passos no tatame, continuei andando e dei de cara com o vidro, provocando um estrondo que abalou toda a estrutura daquela casa de chás erguida no século XVII. O anfitrião ficou preocupado, perguntando se estava tudo bem. Eu estava ótima, mas morrendo de vergonha, óbvio. Ver que ali tinha uma porta me fez entender que eu deveria esperar mesmo na antessala. E depois eu pensei que não faria o menor sentido entrar na casa, ser conduzida a uma sala, para depois ter que esperar do lado de fora no jardim. Mas enfim, né? Coisas de principiante. Eu sentei e fiquei quietinha ali até o meu amigo chegar. Apesar do começo desastroso, o decorrer de toda a cerimônia foi fluindo bem, com uma atrapalhadinha aqui ou ali, mas sempre contando com a ajuda dos outros convidados, que me davam uma colher de chá e explicavam como eu deveria segurar o hachi, guardar o papel que serve de guardanapo, ou posicionar o leque, por exemplo. Eu ficava sempre por último nos movimentos para copiar o que os outros estavam fazendo. Depois da refeição, seguimos para a sala de chás. Usando um chinelinho próprio para áreas externas, fomos ao jardim, onde fizemos um ritual de limpeza e purificação antes de entrar na casa de chá. Eu não sabia, mas a entrada de uma casa de chá se assemelha a uma janela. Ela é bem baixinha, fazendo com que todos os convidados baixem a cabeça em sinal de respeito e humildade. Eu juro que eu estava fazendo tudo bonitinho até me deparar com essa porta de 70 centímetros de altura. Se ela fosse alinhada com o chão, ok, eu entraria numa boa. Mas, ela está a uma certa altura do nível do solo, pois o piso da casa de chás é suspenso, o que faz com que a gente tenha que baixar a cabeça, deixar o chinelinho na pedra que fica na entrada e erguer o joelho tudo ao mesmo tempo. Para alguém que não consegue memorizar uma coreografia de dança, é um belo desafio. Eu vi cada convidado entrando um após o outro para tentar assimilar todos os movimentos. Era praticamente um balé. Todos se adentravam na sala de chá de forma graciosa. Daí chegou a minha vez. Eu estava de pé na pedra usando o chinelinho diante da entrada de 70 centímetros. Eu retomava na minha cabeça toda a sequência de movimentos. Só que de tão preocupada em fazer tudo certo, eu acho que acabei fazendo tudo errado. Num reflexo, eu descalcei os chinelos e apoiei os pés sobre a pedra antes de erguer a perna para entrar de joelhos. A ideia de usar um calçado próprio para as áreas externas é justamente para não trazer impurezas para dentro da casa de chá. e lá estava eu de meias brancas pisando na pedra para depois pisar no tatame do interior da casa. Se tivesse sido só isso, teria sido bom. Mas eu não calculei direito o quanto deveria me curvar para poder entrar ali. O tanto que eu me curvei claramente não foi o suficiente. Eu bati a cabeça no batente da portinha provocando mais uma vez um estrondo que não deve ser muito comum numa cerimônia de chá. E dessa vez foi mais vergonhoso porque como eu fui a última entrar, todos estavam ali testemunhando a minha falta de coordenação. Acho que a essa altura o pessoal já deveria estar achando cômica a minha presença. Mas meu amigo já devia estar arrependido de ter me convidado. Ao final do ritual, antes de sairmos da casa de chá, ele me pediu Pitty, tenta não bater a cabeça de novo. Essas foram algumas das minhas histórias embaraçosas aqui no Japão. E está tudo bem, né? Porque afinal, quem nunca? Não é mesmo? Eu sou a Pitty Koshimura e esse foi mais um PittyCast. Vocês me encontram lá no Insta arroba Pitty no Japão e também nos cursos da Momonoki, em que eu reúno um time de especialistas para conduzir cursos online sobre diversos aspectos da história e da cultura japonesa. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.